Por enquanto tá E quando a saudade quiser me deixar cantar Não saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade de mim Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava-se, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E a peito de pé de vento Se pensar no que aconteceu Nem meu Por falar em nada Cadê meu? Encontrei o anel Que você esqueceu Quero ouvir Mas só o barco desabou A honra Que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você Daí foi que o barco desabou Daí foi que o barco desabou Daí foi que o barco desabou Ele está gravado Só você E eu Só você E eu Só você E eu Só você E eu E eu E eu Sempre, sempre, sempre Muito obrigado Boa noite a todos É uma honra muito grande esse tempo Que nós temos de estarmos juntos aqui Principalmente aqui em Salvador Quer dizer, eu nunca escondi isso de ninguém Eu me sinto em casa Eu me sinto à vontade Muito obrigado por vocês abraçarem também A nossa música Viu? Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando os nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando Palmares Foi bom insistir Compor e ouvir Existe quem pode A força dos nossos pagodes Um samba se faz Prisioneiro pacato dos nossos tantãs Um banjo liberta A garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais A cabeça do compositor Eterno reduto de paz Nascentes das várias missões Do amor A arte popular Do nosso chão É o povo quem produz o show Assim na direção A arte popular Do nosso chão É o povo quem produz o show Assim na direção Podemos sorrir Podemos sorrir Podemos sorrir Não dá mais nos impedir Não dá pra fugir Não dá pra fugir Não dá pra depare Sentida por nós Desatando os nós Sabemos agora Tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e bares Nos traz razão É lembrar de palmares É bom insistir Não pôr e ouvir Não existe quem pode A força dos nossos pagodes O samba se faz Prisioneiro pacato dos nossos tantãs É o povo quem produz o show Á arte popular Nosso chão É o povo quem produz o show Assim na direção É a arte popular Revolta em Pórum Ascentes das várias missões É o povo quem produz o show Assim na direção É a arte popular Do nosso chão É o povo quem produz o show Assim na direção Assina a direção É a de um lado Nosso chão É o povo quem produz O sol e assina a direção É a direção Suas lágrimas são O bastante pra mim Dizer que se houvesse perdão Pra mim não poderia ser E essa vez foi demais E eu fui capaz No amor que você me deixou Faça o que preciso, amor Só não vai revelar O quanto fui ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Devolvido a um destem Uma ponta de dor É a vida inteira Mas quem sempre te espera da parte Só não vai revelar O quanto fui ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Eu vou te conviver Eu vou te conviver Essa felicidade de um dia Eu vou te conviver 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 Eu só vou te conviver Eu vou te conviver Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos nós Mais um pouco vai clarear Pois encontraremos outra vez Com certeza nada pagará Esse brilho de vocês Do carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos nós Boa noite Pra quem se encontrou nós Boa noite Pra quem não diz que é dor Boa noite Pra quem fez o seu samba Boa noite Pra quem se no pé e na palma da mão Boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado pelo mundo nosso Mais um pouco vai clarear Pois encontraremos outra vez Com certeza nada pagará Nada pagará Esse brilho de vocês Com certeza nada pagará O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos nós Boa noite Boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite Boa noite Pra quem não diz que é dor Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, boa noite A que só fingiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso vida Obrigado 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 Vou brincar hoje o mundo da nossa vida Mais um pouco vai clarear Vem, vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse medo te ama Fica perto de mim Qualquer coisa me chama É difícil esconder Que já sou parte de você Sei, é uma doce amizade Mas me ajuda a entender Se o que sinto é verdade Tenta me convencer E não sente saudade De plantar meu prazer E provar minha boca, pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Vem, mas vem, vem Vem, mas vem, vem Vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse medo te ama Fica perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder E já sou parte de você Sei, é uma doce amizade Mas me ajuda a entender Se o que sinto é verdade Tenta me convencer E não sente saudade De plantar meu prazer E provar minha boca, pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Paga pra ver Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber O sangue secreto, o sangue do amor O sangue vai ver Eu disse a você que eu tinha um amor Foi que mandou você me desejar Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Só que você só me quer pra você E só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade Na certa vai me procurar Eu disse, eu disse a você que eu tinha um amor Foi que mandou você me desejar Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Só que você só me quer pra você E só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade Na certa vai me procurar Mas esse amor Fez história no meu coração De mãozinha por dentro do chão Um tesouro de não se perder E vem você Com esse corpo quente de um pão Com esse beijo doce de canção Esse abuso de poder Você não pode me procurar Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado de te perder Eu disse, eu disse, eu disse a você que eu tinha um amor E foi que mandou você me desejar Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Com esse beijo doce de canção Esse abuso de canção Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado de te perder Você não pode me crucificar Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado de te perder Eu tenho medo danado de te perder Na palma da mão, na palma da mão 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 Eita vai, eita! Na palma da mão, na palma da mão Vai na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Olha o violino, que bonita Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Eita! Vai na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Quero teu amor crioula, por favor não seja tola Daqui sabe então amar, se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor, pois é, olha eu sou da pele preta Tem pior pra se aturar, pra se aturar Mas se me ver na pimenta, quero ver alguém amar mais do que eu Cabelo, 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 cabelo Quero teu amor crioula, por favor não seja tola Daqui sabe então amar, se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor, pois é, olha eu sou da pele preta Tem pior pra se aturar, pra se aturar Mas se me ter na venda, quero ver alguém amar mais do que eu Cabelo, 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 cabelo Eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue. Eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero você, pegar o sangue do cabelo, cabelo cheio, eu quero Não sei se ela fez feitiço Uma bomba ou coisa assim Sei que tô bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de pão Eu deixei de ser maravoto Aumentei minha fé em Cristo Sou bem-visto com todo mundo Eu deixei de ser pé de pão Eu deixei de ser maravoto Aumentei minha fé em Cristo Sou bem-visto com todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar Cante do galo cantar Na noite volto pro lar Pra tomar boi e jantar Só tomo uma no bar Mas tô com medo Contei pra você que eu não sou madício Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à dor Não perco mais uma noite à toa Não perco mais uma noite à toa Eu deixei de ser maravoto Aumentei minha fé em Cristo Sou bem-visto com todo mundo Eu deixei de ser pé de pão Eu deixei de ser maravoto Aumentei minha fé em Cristo Sou bem-visto com todo mundo Na hora de trabalhar Na hora de trabalhar Levando sem reclamar Cante do galo cantar Já vou Na noite volto pro lar Pra tomar boi e jantar Só tomo uma no bar Mas tô com medo Eu deixei de ser maravoto Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa 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 Música Música Não entendi o enredo desse samba amor Já desfilei na passarela do teu coração Bastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Bastei pro segundo grupo com razão Meu coração carnavalesco não foi mais Que um adereço teve um 10 A fantasia mais perdeu em harmonia Sei que atravessei o mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Agora sei Desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho este samba de amor por convicção Fim do carnaval das cinzas pude perceber Na puroção perdi você Não entendi o enredo desse samba amor Já desfilei na passarela do teu coração Bastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão 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 É meu coração carnavalesco não foi mais Que um adereço teve 10 A fantasia mais perdeu em harmonia Sei que atravessei Sei que atravessei o mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Agora sei Desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho este samba de amor por convicção Fim do carnaval das cinzas pude perceber Na puroção perdi você 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 Nós adoramos cantar e sambar nessa palha, assim, hein? É que nós entendemos que não é necessário ser sambista, né? Não daquele que tem que requebrar tudo até o chão, quebrar no pé. Nessa levada a gente pode ficar só balançando um do outro lado, assim. Tu vai se cansar pra quê? Não tem necessidade. O Martinho da Vila é que sabe dessas ondas. Fica nesse leve tapa lá e pra cá. Às vezes até pra namorar é bom. Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não me vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mas ao seu lado eu fiquei Quando li o bilhete Que encontrei Estava escrito Um papel de pão Foi o que arrasou O meu coração Ainda me lembro Ainda me lembro Bem Estava escrito Assim Não me procurrei Não me procurrei Nosso amor Chegou ao fim La la vea Laila La la vea Lá, 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 Lá Lí... Lá-lá-lá-lá É logo agora, agora, justamente agora Agora que eu penso ir embora você me sorri, me sorri Passou a noite inteira, o seu amor do lado fingiu um bocado Mas hoje em dia, os amores são assim Ele foi embora, nem faz uma hora Pensando quem sabe nos beijos que você deu Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo Despertou o instinto da fêmea, que agora quer se deixar a bater Se sentia casada, dominada de só você Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu Se não fez amor com você, faço eu Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu Se não fez amor com você, faço eu Lá, 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 lá... Lá-lá-lá-lá-lá Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor que eu já nem sei Se é menininho, se é o cafoneço, meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoe Se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, 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 abusou Carilho Tão bonitinha do pai Ô coisinha tão bonitinha do pai Ô coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro, todo meu tesouro Tão charmosa da cabeça aos pés Olhe amando e adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus do que ele fez Ô coisinha tão bonitinha do pai 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 Charmosa, tão bendosa Que só me deixa prosa Tesouro, vale ouro Agradeço a Deus do que ele fez Ô coisinha tão bonitinha do pai 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 Vamo nóis Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BALANDROR A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.